Vovô Ficou tudo ajeitadinho né Agora só vim amanhã Na missa de finados né Pessoal Lá no youtube vou deixar um link bem bacana Pra você assistir o vídeo completo Que a gente veio aqui Pôs as florzinhas nas catatumbas do vovô E o vovô foi reconhecido Aqui no cemitério pela galera Todo mundo Muito legal Todo esse carinho do pessoal também Tá assortando as bufas aí Vovô, vovô, vovô Ó quem tá aqui ó Ó quem tá aqui ó Você lembra dele ou não? Tá bom Petro Puxa aqui pra me conhecer Tá vendo Tá tudo bom Tá tudo bom o quem? Quem que é ele? Esqueço o nome Esqueço nada, não lembro Ó Loirinho, loirinho Ele é irmão Ele é cunhado da É Da Dete Da Dete Cunhado da Dete Lembrou Tudo bem? A receita do sabão E a receita do sabão lá A cabeça da gente A receita do sabão A receita do sabão Ele tá Ele tá acompanhando A receita do sabão Vou fazer Se não prestar Sabão Aí ó Só vou te tomar Cuidado Desde agora Toma cuidado Amor de Deus Vai um quilo de soda cáustica Você pega uma pá Nem que for com o cabo desse tamanho Tá bom Põe no barde Pra você mexer devagar E pra não deixar espirrar E ó O senhor tava sem máscara É Falei pra ele Uma menina Uma menina ficou cega Porque espirrou nos olhos Sem óculos Sem máscara E o cheiro da soda também O alemão Irrita viu Não é ruim não O senhor sabe o que eu fiz? Não tem aquela vassoura De plástico De unha Que rastela Mato Sabe aquela vassoura? Tira a máscara Que ele lê sua vassoura Tá igual a minha mãe É ele precisa ler Aquela vassoura que varre Mato Sei De plástico De seus dentinhos Quebrou os dentes Eu cortei Cortei Vamos pra ele Cortei todos os dentes Ficou a pazinha De plástico certinha Pra mexer o sabão É Só você pegar aí ó Só tirar ela assim É o suficiente Não precisa Já corria Não E o cabo Dá certo Só ficar rodando Só Pra cá pra lá Bom E o cabo Espirar aquela água na mão Que cozinha E o cabo Cabanela O cabo É de vassoura É alto Aí você fica longe Então Vai Tem que espirrar Na Onde espirrar Na pele Cozinha Então O meu Já tá secando Eu nunca tinha colocado Óleo De essência De eucalipto Dá óleo E nem o detergente No lugar do essência Eu ponho Pinho só Você põe o detergente E depois O meio litro Meio vidrinho De eucalipto E aí depois Você vai me contar Depois de pronto Porque vai Demora um par de dia Pra secar Eu coloco No lugar do eucalipto Eu coloco Pinho só Sabe o pinho só Ah sei Pode ser Eu ponho aqui e lá Então Mas você já fez Algum dia Não Já fiz Mas não desse jeito Ah Vou fazer essa receita Aí depois você pega Põe numa vasilha Pra ela não deixar Ela grossa não Que fica essa grossura Aqui assim Mais ou menos Você cortar os pedaços Porque se você Põe uma vasilha Estreita E ia ficar Arta Fica ruim Aí depois tem que cortar Na metade Aqui Chegou mais um companheiro Do Anésio É Carlinho É Pode entrar na legacia Não Pode entrar sem vasca Ah você tá com vasca É É Carlinho Beleza Ô Leomão Pode divulgar o vídeo aqui Não Não pode Não Eu tô Pode pra mim Não Eu falo por você Não tem problema Filmar você Essa conversa Tudo Ficou bonito pra caramba Rapaz Mete o pau Então Fechou Olha lá O velho tá vazando Embora lá Se eu não roi Ele vaza Fala Leomão Ô Sr. Anésio Pera aí Fih Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Ô Ó Olha aqui Tá todo mundo Olhando a sua receita De sabão É Você viu Rapaz Ei vovô Tá danadinho Tá danadinho aí Tá danadinho aí Tchau.